O funcionário do grupo RBS é um dos presos suspeitos de participar de organização nazista internacional. Olha a barbaridade, gente. No último domingo, dia 2 de abril, o programa fantástico da Rede Globo divulgou as ligações entre o grupo de brasileiros e a organização, perdão, neonazista internacional. Na última quarta-feira, a polícia prendeu dois homens no Rio Grande do Sul suspeitos de fazer parte de um grupo supremacista que havia sido detido em novembro de 2002 em Santa Catarina. Entre os detidos em novembro estava Laureano Vieira Toscani, condenado em 2018 a 13 anos de prisão por atacar judeus em Porto Alegre em 2005. O cara foi acusado só há 13 anos, gente. Ele atacou judeus em Porto Alegre em 2005. Aí você depois fica perguntando, nosso, em 2023, por que isso acontece? O cara foi acusado há 30 anos de prisão. Como é que quer que acabe o nazismo no Brasil? Tanto nazismo como o nazismo e outras coisas que só piora que o Brasil. Como é que quer que acabe? É complicado, né? Toscani também é réu por agressão a um segurança negro em trem surbe em 2009, gente, vê? E só foi condenado há 13 anos. Ele não vai se arrepender do crime, ele não vai melhorar só com 13 anos na cadeia. Por mim, prisão perpétua. Ah, mas isso aqui é nem mais, nem menos mais. Prisão perpétua e acabou esse ponto. Na segunda fase da investigação realizada na semana passada, uma operação prendeu duas pessoas, incluindo Fábio Laurentino, que trabalhava como operador de áudio na Rádio Gaúcha da Serra do Grupo RBS, dona da RBS TV, afiliada da Rede Globo no Estado. O grupo emitiu uma nota em comunicado repudiando qualquer forma de preconceito, informando que está tomando as medidas legais para desligar o lentino da empresa. Rodrigo de Jesus Tavares, funcionário dos Correios, também foi detido. O advogado de Fábio Rodrigo negou as acusações. Lógico, ele é advogado, tem que negar, né? E afirmou que eles se manifestaram sobre o caso após terem acessado aos autos do processo. Tanto a RBS quanto os Correios lamentaram o ocorrido e afirmaram tomar as medidas administrativas cautelares cabíveis. Vamos ver a nota do grupo RBS sobre a prisão de Lentino? Abre aspas, sobre a prisão temporária de um colaborador em operação policial realizada na última quarta-feira da 29, o grupo RBS reitera seu repúdio a qualquer forma de preconceito e já está tomando as medidas legais para o desligamento do funcionário. Respeito e tolerância são valores fundamentais para a nossa empresa e que constam no nosso código de ética e conduta. Tem também a nota dos Correios sobre a prisão lá do outro vagabundo. Abre aspas, os Correios lamentam o ocorrido e repudiam quaisquer comportamentos dissociados aos valores definidos pela estatal. A empresa tomará as medidas administrativas e cautelares cabíveis. Ponto, fecha aspas. As informações são do POA 24 horas. Então, os caras são suspeitos em integrar um grupo nazista internacional, ataca judeu, negro e só fica 13 anos, o outro lá, em Santa Catarina, fica 13 anos preso. Esse daí ninguém sabe até agora quantos anos vai ficar preso. Infelizmente vai ficar pouco. Aí, como é que quer que acabe nazismo, comunismo, fascismo, essas coisas aqui no Brasil? Que é tudo ruim, tudo ruim. Estou nem aí. Pode me criticar, pode falar, estou nem aí. Você sabe que é a tribuna líquida, você pode me xingar e me elogiar e dar sua opinião a hora que você quiser. Mas pra mim é tudo ruim. Nazismo, fascismo, comunismo, ismo, ismo, tudo com ismo. Pra mim é tudo ruim. Tudo, 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 tudo ruim. Aí, como é que acaba um negócio desse aqui no Brasil, sendo que prende o cara pra ficar 13 anos? E se ele ficar bonzinho lá dentro, é capaz de sair com um ano, dois anos. Como é que quer que acabe crime? Esse crime perigoso. Todo tipo de crime, aliás. Complicado, né? E eu fico revoltado. Tomara que esse vagabundo aí que tá aí na tela... Eu vou até botar a tela cheia. Cadê a tela cheia aqui? Esse vagabundo? Deixa eu botar a tela cheia aqui. Esse vagabundo, esse debilode aí que tá aí na foto, tomara que ele seja preso. E eu tô nem aí. Se você vê na rua, mete o cacete nele. Tô nem aí. Mete o cacete nele. Tô cagando. Mete o cacete nele. Tô nem aí. Ah, Alano, não pode citar violência. Mais do que ele já fez, se ele não for preso com o rigor da lei legal, o povo vai meter o cacete. Infelizmente, o povo tava fazendo isso. Não precisa nem mandar. Aqui em Recife mesmo, aconteceu um crime. O pessoal vai meter o cacete no abusador. O cara tá todo quebrado. Todo quebrado. E tá com uma mão no soro ou tá na vela. Se as leis funcionassem no Brasil, se o representante fizesse as leis pro cidadão de bem que é a gente e pro vagabundo fosse pior e pra gente fosse bom, esse cara tava na cadeia faz um bom tempo e tava lá quebrando pedra. Mas, né, não quero, né, porque tem gente lá também que comunga com isso, né? Se não melhora as leis pra gente e pior pro vagabundo, é porque tem gente que comunga com isso. Tem gente que comunga com isso. Então tá aí. Informação lá do Pó, 24h. Você também pode ler lá no falamaisonline.blogspot.com. E agora disponível aqui no YouTube, no Facebook. E esse vagabundo da Eblod seja preso. Tchau.